Música Ai meu Deus do saco Vamos cantar com a Simone, gente E ela vai cantar E me dê esse som maior Vamos lá Vamos lá Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me derro Eu faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não há mais Pra separar o que vai ser de mim E essa loucura de dizer que não te quero Vou negar o que vai ser de mim Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de profissional Eu preciso de você Eu preciso do seu beijo Eu me trago a minha filha Pra você fazer o que que disser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Querida, você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Querida, você quer viver Diz que é verdade, que tem saudade